A bunda do xarabinho apresenta... Borboletinha! Que que é isso? Olha que borboleta linda! Olha só que lindo! Entrou na cozinha! Não! Que coisa linda! Rapaz! Que que ela tá fazendo? Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Oti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Ela tá fazendo chocolate! Eu adoro chocolate! Eu adoro chocolate! Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Oti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Que linda! Ah, eu vou pedir um pouquinho de chocolate pra ela, hein? Eu quero também! Que linda essa borboleta! Rapaz! Ai, a natureza é tão bonita! Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Oti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Oti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau! Tchau! 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 Tchau!